Boa tarde, povo! Boa tarde, bom dia, boa noite! Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês de aquele vídeo lá que eu disse que eu ia usar maisena no cabelo, né? Só que eu acrescentei mais uma coisinha nesse resultado. Eu coloquei a maisena e tal, né? Mas na hora de finalizar eu fiz umas coisinhas diferentes, que isso eu vou mostrar em outro vídeo. E eu vou mostrar passo a passo pra vocês aí de como foi que eu ajeitei ele, né? Como foi que eu passei a máscara e tudo. Vou mostrar aqui pra vocês. Menina! Menina, vai! Deixa de ser sopa, já, mamãe! 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 Menina, vai até só, já mamãe! Deixa eu mostrar pra vocês como é que tá o meu cabelo Olha só isso aqui Dá pra ver? Pelo amor de Deus Olha só esse cabelo Olha só isso Todo amassado Todo amassado Completamente amassado Olha Horrível Deixa eu ver se dá pra vocês me ver direito O cabelo, gente Todo completamente amassado Ó, ó, ó Agora dá pra ver direito Olha, o meu cabelo todo amassado Porque ele não é assim Olha isso, ele não é assim Gente do céu Vamos dar um jeito Vamos dar um jeito nesse cabelo Tá refletindo o sol ali, ó Vamos dar um jeito nesse cabelo Bora Tá horrível Sujo Tá vendo? Tá horrível, horrível, horrível Vamos dar um jeito Olha o cacho Todo desmanchado, ó Desmanchado, gente Horrível Vamos lá Tá certo? Até já Cuidado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto